Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 20 de janeiro, meu filho, 20 de janeiro de 2020 E a gente tá trazendo aqui essa novidade muito bacana Vamos ver aqui, ó, hoje dia 20 de janeiro, é madrugada, eu tô gravando aí cerca de 1h da manhã, eu acho que 1h20 mais ou menos Vamos fechar aqui, ó, volta dos dinos, recarga do dinos, dia 16 até o dia 20 A galera aí que não conseguiu fazer a recarga, né, pra ganhar um projeto aí, né Essa incubadora, mano, tá muito difícil, cara, eu não vou tentar mais não Já gastei uns 500 diamantes ali, chega, né, velho, chega de dar diamante pra Garena Se ela nem ajuda a gente, os haki tão tudo de volta aí, mano Tava Dima 4 aí, quase mestre, o que aconteceu? Cai pra Dima 3, encontrando uma porrada de haki Então eu não vou fazer greve de diamante, mano, não vou colocar diamante tão cedo nessa avó Mas vamos embora, vamos lá, o vídeo, galera, é sobre a celebração do ano novo chinês, cara Eu achei até que esse evento nem viria para o Brasil, mano, devido ao negócio chinês e tal Nós somos brasileiros, pá, mas tudo bem Ano novo chinês chegando, 2020, né E aqui tem os eventos de login, mano, onde você vai estar ganhando aí tokens Esse token aqui, ó, 2020 aqui, ó Pode ganhar até 105 tokens, né Claro que quem sabe que a Garena trola pra caramba o brasileiro, mano O servidor brasileiro é um dos servidores mais trollados de toda a Garena, velho É o brasileiro Então, mas tá aqui, ele tá marcando aqui 105 tokens Como que vai funcionar? Você vai pegar no evento de login Vai ter um evento de login, aliás, aqui, ó Você vai fazendo os logins, tá Pra você ganhar aí esse paraquedas muito bacana Esse avatar aqui, que é igual ao outro avatar, tá Depois eu vou mostrar o avatar desse aqui pra vocês verem, tá Vai ter o cartão de teste dessas duas armas aqui Que é a 12 de fogo E essa é esse cara aqui Cartão de teste, galera É aquela arma que você ganha por tantos dias, né Pra você só testar ela, beleza Então de 21 a 27 de janeiro vai ser isso aqui O evento de login E de 21 a 27 também você vai coletar esse stock Ainda não sabemos se vai ser em casas, dentro das casas Se vai ser através do loot, se vai ser através das kills Mas assim que a gente tiver essa informação A gente vai estar gravando o vídeo aqui, trazendo pra vocês Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder, beleza? Vamos lá E o que você vai fazer com esse stock Você vai poder trocar aí por 10 tíquetes de diamante 10 arma royale, tá Não sei se vai dar de você trocar por tudo isso Ou se você vai ter só Tipo assim, ou isso, ou isso Ou aquilo, tá Mas o que muita gente tá na dúvida É sobre esse tíquetes aqui, mano Eu tô mostrando aí pra vocês uma imagem dele Melhorada já Aqui eu fiz uma ediçãozinha Esse é o tíquetes do voucher Do tíquetes, né No caso, do diamante royale especial Muita gente tá falando Mas vai ter diamante royale especial? Sim, cara, vai ter Cerca de mais ou menos uma semana Ou duas semanas atrás Eu fiz um vídeo a respeito aí Do diamante royale duplo, tá Eu achei que viria no diamante royale Esse agora que chegou pra gente Mas não veio, cara Veio esse mais simples, né Então, a gente sabe também Que quando tem diamante royale duplo No Brasil Eles lançam um tíquetes diferente, né Porque eles gostam de socar No rabicó do brasileiro Fala, não me diga Então eles vão lançar aí Esse voucher, esse tíquetes aqui, ó Que é do diamante royale duplo Mas qual que é esse diamante royale, né Já eu vou mostrar pra vocês Já a gente vai entrar no servidor da Indonésia E eu vou mostrar ele pra vocês aí Bacana, tá Então vocês vão estar fazendo aqui A troca de toque Por essas, esse Essas skins da prosperidade branca, né Que é a feminina e a masculina Essa máscara aqui Que é a carranca, não sei o que lá E mais isso aqui Vamos ver então Esses itens aqui na loja Pera aí, deixa eu fechar aqui Como eu disse, o avatar Eu tenho um avatar aqui Que é parecido com aquele ali Eu não sei se é o mesmo Mas é bem parecido Que é esse aqui, ó Tá Bençãos do Javali Tá É bem parecido com aquele Só que aquele lá É o do ano novo, né Deixa eu ver aqui Vamos ver ele aqui de novo Ele tá aqui ano novo chinês, ó Tá vendo? Ele tem tipo um quadradinho aqui Isso aqui, ó É bem parecido, mano Com esse aqui, hein Cadê aqui no cofre? Não, não é cofre, não é coleção Aqui no avatar aqui, ó É bem parecido mesmo, hein É igual, aliás É igual Só muda o fundo ali, ó Mas é a mesma coisa Então vai ser esse aqui E a roupa que eles vão dar É essa roupa aqui A Prosperidade Branca, tá Eu tenho ela aqui Deixa eu ver Cadê? Aqui, ó Essa roupa aqui, ó Essa camisa A calça eu acho que eu não tenho, cara É, não tenho a calça da Prosperidade Branca Eu não tenho Mas tem ela na loja aqui, tá Deixa eu só voltar aqui Qual era a camisa que eu tava usando? Mano, agora eu esqueci Ah, vamos ver aqui qual que eu coloco aqui, cara Eu tenho tanta da Rupit aqui Deixa eu ver Vou colocar Não, não era essa aqui não Era a Time Minha camisa mais rara que eu tenho Que eu acho que não tem ninguém Mas é, não tem mais que você comprar ela Porque ela não tem na loja Essa camisa aqui Jaqueta Down Tá, eu acho muito bacana ela Vamos ver aqui então É, o que que era mais Ixi, já tô voadão aqui Calma aí Tô gravando esse vídeo de madrugada E eu tô com sono, velho Calma aí, calma aí Aqui, ano novo junei Então é a roupa da Prosperidade Branca Tanto a feminina como a masculina A feminina eu acho que eu tenho ela completa Essa carranca aqui Da Prosperidade Se não me engano Vamos ver lá ela também aqui Na coleção Não, é no cofre No cofre, no cofre Cadê, cadê Aquela cabeçona feia Virada do bicho Eu acho que eu nem tenho ela também Se eu não me engano Eu achei, eu achei aquela Ah, tenho sim Pior que tenho aqui Essa aqui, ó Dinastias de Guerreiro Essa aqui que eles vão dar também, tá? Ficou loucão assim, né? Vou colocar até a roupa aqui Da Prosperidade Branca também Pra ficar igual aquele do Banner Será que vai ficar Pera que eu não tenho a A calça, velho Se tivesse a calça A calça, ela tem na loja Na loja Lá naquela caixa de Caixa de calças Cadê, cadê A calça Caixa, caixa Caixa de calças Aqui, ó Aqui tem ela aqui, ó Tá vendo? 99 diamantes Pra você conseguir pegar ela Essa calça aí, ó Show de bola, né? Então isso aqui Agora vamos entrar lá no servidor Da Indonésia Pra eu mostrar pra você Ah, deixa eu colocar então Uma feminina aqui Pô, a feminina Eu acho que eu tenho ela completa Pera aí Vai ficar desse jeito aqui Deixa eu pôr aqui um sapatinho Esse sapatinho aqui Que é bem raro também Sapato tech Poucas pessoas Que tem esse sapato Olha aí, ó Vai ficar mais ou menos assim, ó Seu personagem, beleza? Vamos sair aqui E vamos lá no servidor da Indonésia Pra eu mostrar pra vocês Qual que vai ser O diamante royale Especial Que vai vir o diamante royale duplo Beleza? Já voltamos Pera aí Duas horas depois Beleza, galera Servidor da Indonésia Apesar do nome Tá aqui Vieta Mas é da Indonésia Que eu errei o Nick Vamos ver aqui, ó Tem esse evento aqui Do Sushi Go Around Que pode ser que esse evento Também venha pro Brasil Mas eu acho que não Porque essa skin do Dom Morte Já veio pra gente Essa ponteira também Então eu acho que isso aqui Não vem pra gente Então eu nem vou entrar em detalhes aqui Tem esse aqui, ó Que é a nova skin Que muitos do YouTube já fizeram Vídeos sobre essa nova skin Com 600 diamantes Você consegue comprar ela É uma skin muito bonita Tá? E ela tá capaz de chegar aqui pra gente Olha só, mano É uma skin muito da hora Que é o pacote Gatitude Tá? Show de bola, mano Muito legal Muito bonita mesmo Essa skin É uma skin feminina E esse sapatinho Tudo nessa skin É da hora, mano Muito bonita mesmo Eu acredito que ela venha pra gente Agora Provavelmente vai ser algum evento Talvez ela venha no supermercado, né? Porque o supermercado também tá confirmado Que chega aí Ou essa semana Ou na próxima semana A loja misteriosa O supermercado não Loja misteriosa pro Brasil, tá? Então pode ser que venha ela aí, né? Vamos voltar aqui, ó Cartão Esse aqui no caso é o paraquedas Da World Cup, né? Quem não tem Eu já tenho ele na conta do Brasil Mas tem ele aqui também Pra você comprar aqui Por 300 diamantes Vamos ver aqui Mas o que eu tinha falado Galera, do diamante royale especial Vai ser esse aqui, ó Deixa eu abrir aqui, ó Vamos abrir aqui Pera aí que ele vai carregar Aqui, ó Diamante royale Que aqui pra eles Veio no diamante royale normal Olha que da hora, véi Olha lá, ó Show de bola, mano É muito bonito, mano Esse diamante royale aqui Então é possível que você É possível não É ele que vai vir no diamante royale Pra gente, tá? Então vai ser aquele voucher Vai ser esse voucher Que tá aqui, ó Tá vendo aqui o voucher diferente, ó? Esse é o voucher Pra gente O diamante royale Falta 4 dias, né? Então depois de 4 dias Que vai coincidir Justamente com aquela data Que tem lá Pra chegar a ele Vamos ver aqui Eles aqui nos detalhes Esse aqui é a masculina Tá, ó Óculosinho estilo brusle Tá, ó Óculos Cabelo A camisa Eu achei muito da hora Essa camisa, mano Bonitona, ó Esse dragãozão Esse efeito aqui Nas costas dessa camisa, cara Olha aí que legal Muito bonito Comenta aí Se você também acha bonito Essa calça aqui, ó Quem assistiu Aquele A A Copa Latam, né? De Free Fire A Copa Como que é? Copa América De Free Fire Vocês viram que tinha muitos youtubers Muitos jogadores Que estavam usando essa calça, cara Então ela vai vir agora No diamante royale Eu achei bonito Esse sapatinho também, mano E aqui A feminina também, ó A feminina também É muito bonito, ó Tem esse efeito aqui na frente, ó Atrás não tem tanto efeito Mas é só na frente Olha a máscara O cabelinho, mano O cabelo dela é muito da hora Muito bonito, né? Aqui a máscara A A parte de cima da camisa Como eu mostrei agora A calça Olha aí, ó A calça é legal Que ela balança Aquele trenzinho ali, ó Legal, né? O sapato Tá? Então isso aqui É que deve chegar pra gente aí No diamante royale Especial duplo Mais novidades, galera Eu volto aí Pra gente fazer outro vídeo, beleza? Então vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se não for inscrito, se inscreve E ativa as notificações Se possível, cara Passa no meu canal secundário lá Pra você acompanhar As lives que a gente tá fazendo lá Beleza? Então vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau